Ela bateu-me à porta Que mulher, que tentação Sou com solanas vixinhas Aqui no buraquim Mas não há cordão Aí em cima! Oro no terceiro andar O prédio exemplar E não tenho elevador Quando me cruzo com ela Vizinha sirela Fico cheio de calor Ela já se apercebeu E certo dia aconteceu Antes de eu ir trabalhar Alguém me bateu a porta E pelo buraquinho Eu fui respeitar Ela bateu-me à porta E eu ali num buraquinho A ver a sua doença E a pensar no seu marido Ela bateu-me à porta Que mulher, que tentação Vou com solanas vixinhas Aqui no buraquinho Mas não há cordão Ai, que briga, mulher Ai, ai, ai Esta mulher é um brigo É mesmo um feitiço Tem tudo o que um homem quer Sempre muito bem cuidada Quando passa nas escadas Deixa o perfume no ar Ela já se apercebeu E certo dia aconteceu Antes de eu ir trabalhar Alguém me bateu a porta E pelo buraquinho Eu fui espreitar Ela bateu-me à porta E eu ali num buraquinho A ver a sua doença E a pensar no seu marido Ela bateu-me à porta Que mulher, que tentação Vou com solanas vixinhas Aqui no buraquinho Mas não há cordão Aí, acima Ela bateu-me à porta E eu ali num buraquinho A ter a sua doença E a pensar no seu marido Ela bateu-me à porta Ela bateu-me à porta Que mulher, que tentação Vou com solanas vixinhas Aqui no buraquinho Mas não há cordão Aí, acima Ai, que perigo Oh, Ruizinho Como está o doutor? Sempre ativo Sempre ativo? Sempre ativo Sempre a dar com muita força? Numa auto-solução Agora, a questão é Depois de uma brilhante bailarina Que está aqui Para que eu peça uma salva de palmas Para a Inês, pode ser? E de outra brilhante bailarina Que está aqui neste canto A questão fica Vais contratar a terceira ou não? Já está Já está? Oficialmente Mas sabes que vai dar muita despesa Aquela, é como eu É a torresinha do acordeão Fico-se de palco para ela Contratadíssima Muito bom, muito bom Não tenho Mas sabes que eu gostava muito De saber tocar à gaita Eu vejo uma gaita Fico maluca Eu não aguento Eu subo para o palco Um dia ainda aprender a tocar isto E ainda por cima é multifacetada Toca tudo Tango, espaços de ovos Chás, chás, chás Merengas Tudo o que quiser Um dia, um dia Mas pronto Mas fica O importante é que fica a frase Não posso ver uma gaita Que fique maluca Muito obrigado Muito obrigado Milano E obrigado Ruizinho também Por te juntar-se ao Domingão Mais uma vez Próximas datas Ouvi dizer que em novembro É um bom mês para ti também Dia 12 vou estar Uma festinha à veleda De um grande amigo meus Que já me contrataram Dia 11 estou em Rebordelo Amarante Graças a Deus Já está a começar a marcar algumas coisas Para o ano Já está bastante A agenda completa Isso é que importa As pessoas gostam do projeto E eu gosto de alegrar as pessoas E Felgueiras está bem? Está top Quero deixar um grande abraço Para Felgueiras Para a Câmara Municipal E para toda a gente que lá trabalha Porque já fui muito bem recebido por lá Tenho muito carinho Por toda aquela gente E toda a gente que lá vive Claro Gente boa Gente de trabalho E honesta Que é o mais importante Come-se tão bem Como-se tão bem Não que eu ligo muito a isso Obviamente Não que eu ligo muito a isso É o que nos fica É o que nos fica Pronto Agora vai Pronto Já está a tratar Já está a tratar Muito bem Antes que o Rocha e o Baião Comem aquilo tudo Oh meninos Oh meninos Que andais aí a fazer meninos? Oh Lloro